Foi na travessa da palha Que o meu amante, um canalha Fez sangrar o meu coração Trago um fado no meu canto A minha alma vem guardado Eu sou um homem na cidade Que amanhã cedo acorda e canta Foi por vontade de Deus Que eu vivo nesta ansiedade Talvez nesta coisa da alma Que acha real a vida Não tenham medo da fama Mal fama mal afamada Não foi mais vezes que fama Gente boa, gente boa Sadistas, venham comigo Ouvir o fado farrego E cantar ao desafio Num casteso bairro antigo Música 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 Amém. Obrigada.